O livro de Lamentações no capítulo 3 e no versículo 22 e 23 diz assim Benignidade do Senhor jamais se acaba, as suas misericórdias não tem fim Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade A misericórdia do Senhor, ela não tem fim, a sua benignidade é infalível E diariamente ela se renova como o maná de antigamente Esse é o motivo qual de seu povo não ser consumido E o remanescente permanece como semente para o novo Olá meus queridos, se você é novo por aqui, sejam muito bem-vindos A paz do Senhor a todos vocês Eu sou a Ione Miranda e essa é a Tarde da Bença E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um assunto que está sendo muito falado nas redes sociais Que é a fala de um pastor Ele fala que a Bíblia precisa ser atualizada, pois ela está se tornando insuficiente Meus queridos, independente de quem foi que falou O que eu quero compartilhar com vocês é a palavra de Deus Muitos eles falam e pregam que ela é atualizada e que ela se renova a cada manhã Não, o que se renova a cada manhã nas nossas vidas e todos os dias são as misericórdias do Senhor As misericórdias do Senhor são elas que se renovam nas nossas vidas todos os dias e todas as manhãs Então eu quero ser bem prática ao compartilhar com vocês Primeiro, que o nosso Deus ele é imutável, porque ele é a própria palavra Lá no Evangelho de João ele vai dizer que no princípio o verbo era Deus E o verbo estava com Deus e o verbo era o próprio Deus E que desceu na terra e que se fez carne e que habitou entre nós Então Jesus ele é a palavra viva e o verbo de Deus E a Bíblia Sagrada é as Escrituras O que ele está querendo dizer é que a Bíblia ela foi inspirada divinamente, preservada por Deus Mas o que este pastor está dizendo no seu sermão é que ela foi divinamente inspirada por Deus Mas é que ele não é capaz de preservá-la Meus amados, Deus ele é ontem, ele é hoje e ele será eternamente Agora vem um homem querendo atualizar a palavra de Deus A Bíblia nos dá essa triste notícia Ela vai nos dizer que no fim dos tempos muitos se apostatarão da sua fé Agora vem um homem querendo atualizar a Bíblia Só que ele se esquece que esse livro ele não pode ser atualizado Portanto se você já se identificou com esse assunto E você também gosta de estudar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada Você quer aprender mais sobre isso e não é inscrito no canal Se inscreve aqui nesse botão vermelho e não se esquece de ativar o sininho Para que você possa ficar por dentro de tudo o que acontece Toda vez que eu postar um vídeo novo Você fica por dentro de todos os assuntos da tarde da bênção Então ou seja, ele não pode atualizar a Bíblia Porque ele é um livro atemporal Ou seja, ele serve lá para a antiguidade Ele serve aqui no presente Ele serve para o futuro e ele vai servir eternamente Lá no livro de Apocalipse 22 Lá no finalzinho, o anjo ele vai falar Ele vai encerrar as profecias das palavras desse livro Dizendo Ai daquele que acrescentar ou ai daquele que tirar alguma coisa deste livro A Bíblia, minha gente Ela é perfeita E nós que acreditamos na inerrância bíblica Nós acreditamos que ela é a perfeita e agradável A palavra do Senhor E nós sabemos que ela é um dos pilares da reforma do protetantismo As escrituras Agora quem não acredita na inerrância bíblica Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer Eu não acredito na Bíblia Sagrada E agora vem o homem querer atualizar Querendo que a Bíblia se adapte ao mundo Só que ele esquece Que não é a Bíblia que tem que se adaptar ao mundo Mas é o mundo que tem que se adaptar à palavra de Deus Porque ela é a única palavra viva e eficaz Capaz de transformar e convencer o pecador dos seus pecados Paulo, ele vai dizer Que todo aquele que pregar um evangelho fora desta palavra Que seja anátema Paulo, em Gálatas, ele vai dizer Que não foi o homem que ensinou Mas foi Jesus quem o ensinou E Paulo foi um dos expoentes do cristianismo Então o que precisa não é a Bíblia ser atualizada Mas o que precisa, meus queridos É o ser humano aprender a interpretar a palavra de Deus Eu espero muito que vocês tenham gostado Porque este foi o vídeo de hoje Que o Senhor Jesus possa abençoar a sua vida Abençoar o seu lar E que o Senhor lhe conduza a vida eterna Fica com Deus e até o próximo vídeo Abençoar o seu lar Abençoar o seu lar